É a história de Cosmópolis? É a história de Cosmópolis, Caio? Gente, uma brincadeira que esse cara fazia. Olha que história doida! Lá de Cosmópolis, no interior do estado de São Paulo. O cara sempre brincava assim. Era um tirador de sapo. Ele via... Quando ele chegava nos bares, que tinha um grupo de amigos, ele chegava... Um assalto! Ei, assalto! Todo mundo... Era uma brincadeira. Ele sempre fazia isso. Só que agora ele fez essa brincadeira. Sabe aquela brincadeira da nossa época de criança? Olha o fogo! Está pegando fogo! Aí um dia pegou fogo. Ninguém acreditou. Morreu queimado. Um servidor público foi morto a tiros por um policial militar dentro de uma lanchonete em Cosmópolis, lá do interior. Segundo testemunhos, o Ronaldo, que era conhecido do dono da lanchonete, sempre chegava lá brincando, fingindo que era assaltante, aquela coisa. Só que dessa vez, tinha um policial militar lá. Estava lanchando com a família. Agora, o cara vai pensar que é brincadeira? Na mesma lanchonete, quando o Ronaldo chegou gritando, era um assalto! O policial achou que era de verdade e tinha que achar. Estava armado. Tirou. Atirou no servidor. E o cara morreu. Balança. Nessa lanchonete, a morte de um homem provoca a dúvida. Ronaldo Lopes de Lima tinha 45 anos e trabalhava como servidor público. A cidade é Cosmópolis, a 140 quilômetros de São Paulo. O que aconteceu naquela noite deixou a todos da família de Ronaldo perplexos. Pode ter sido morto depois de fazer uma brincadeira com o dono da lanchonete, que costumava frequentar. Gesticulava, mas assim, na brincadeira, numa boa, sabe, sem maldade nenhuma, sem malícia. Ronaldo era dependente de álcool e de drogas. Chegou a ficar internado para se livrar do vício. Na cidade pequena, de 66 mil habitantes, nunca foi preso, por roubo ou por furto. Ele não pegava nada de ninguém. De ninguém. Aqui na delegacia, testemunhas disseram que Ronaldo entrou na lanchonete e anunciou o assalto. Houve quem dissesse que essa era uma brincadeira que ele costumava fazer. Entre os clientes, havia um policial militar de folga que lanchava com a família. Ronaldo foi morto a tiros. Três tiros. A queima-roupa. Ele deu assim, em cima do menino. Eu já tinha imobilizado. Testemunhas disseram que depois do primeiro ele caiu porque ele era debilitado devido à doença, à doença que ele tinha de álcool, de droga, de tudo. Mas ele sempre foi uma pessoa trabalhadora. Nunca mexeu em nada de ninguém. Eu quero deixar isso bem claro. Que meu irmão nunca mexeu em nada de ninguém. Sempre trabalhou desde pequeno. No boletim de ocorrência, consta a versão do policial militar. Ronaldo aos gritos exigia dinheiro e dizia perdeu, perdeu. Na delegacia, disse ainda que se identificou como policial e exigiu que ele entregasse a arma. Mas Ronaldo teria feito um movimento com o corpo e o PM atirou. Uma arma de brinquedo foi apreendida. É um dos pontos contraditórios dessa história. No boletim de ocorrência, está escrito que uma testemunha disse que não viu nenhuma arma de brinquedo. Mas confirmou que Ronaldo simulou estar armado. Montaram um tabuleiro, montaram uma cena de um crime, fizeram outro crime em cima do crime. Nesse outro crime, cadê quem que vai cobrar? Na delegacia, a mesma testemunha disse ainda que o conhecia e que estava acostumado com esse tipo de brincadeira. Ele fazia assim, perdeu, perdeu. Só brincando. Policiais da delegacia de Cosmópolis apreenderam a arma do policial militar e as investigações continuam. O caso foi registrado como homicídio simples. Ronaldo é tratado como vítima no boletim de ocorrência. A polícia militar também instaurou o inquérito. A família só quer saber a verdade. Vamos parar, vamos pensar nessas causas. Pode existir impunidade em cima de qualquer coisa que existiu. É polícia, ele agiu devido, cumprindo o dever. Não tem essa de dever. O dever dele é prender, é dar voz de prisão, sabe? É mobilizar, é neutralizar, é fazer justiça. Vamos falar uma coisa séria. O mundo hoje mudou, não dá mais para ficar brincando com essas coisas. Nem no trânsito, ah, porque é no interior, está lá o policial, almoçando com a família, chega um cara assalto. Qual que é a reação natural de defesa? E vou te dizer, de repente, até sem ser um policial, não estou defendendo, até um outro cara que pudesse estar armado e falou, olha, o cara está aqui, vai ver que eu estou com arma, ia matar. É uma brincadeira que realmente custou a morte, infelizmente, aí do Ronaldo, mas que brincou com uma coisa que não é para brincar. Não se brinca com isso no mundo de hoje, em nenhum lugar. Chega falando isso aí, um assalto em qualquer lugar hoje para você ver o que acontece. É um risco.